O Supremo Tribunal de Justiça decidiu aumentar o prazo para os denunciados pela tragédia de Brumadinho, Minas Gerais, oferecerem resposta às acusações. Repórter Luciana Verdolim. Os acusados terão mais 30 dias para apresentação dos recursos, além daqueles 100 dias que já haviam sido dados pela Justiça brasileira. As novas provas recebidas pelo Ministério Público Federal a partir da cooperação internacional com autoridades dos Estados Unidos têm ligação com o processo movido lá naquele país contra a Vale por supostas violações das leis de mercado e também de valores imobiliários. Aqui no Brasil, o grupo é denunciado e está sendo investigado por suposta prática de homicídios e crimes ambientais. O Ministério Público mantém as denúncias, mesmo com o recurso. O relator do processo no STJ, o ministro Sebastião Reis, entende que, mesmo que os documentos não alterem a convicção inicial do Ministério Público, eles podem conter informações que interessem a defesa, não só naquelas investigações em que foram apresentados. O ministro lembrou ainda que, por outro lado, de acordo com os autos, a defesa teve acesso ao link do material que foi recebido pelo Ministério Público e submetido à perícia da Polícia Federal desde o ano passado, tendo tido tempo suficiente para analisar o conteúdo. A barragem do Fundão, lá em Brumadinho, se rompeu em 2019, deixando pelo menos 270 mortos. é considerado um dos maiores desastres ambientais do país.